Hey pessoal, e sejam bem-vindos a Ace Attorney Phoenix Wright No episódio passado, muita coisa aconteceu na nossa investigação Que eu espero terminar nesse episódio, então Vamos tentar nos apressar aqui com o nosso amigo Gentile A propósito, será que eu posso lhe pedir um favor? É, não tem como a gente acabar essa investigação logo Ah, ora, vejam só Nunca pensei que justamente o Verize iria me pedir algo Podemos investigar a sala de provas, por favor Sem silêncio, isso é muito esquisito, eu fico desconcentrado Veraz, veraz, ah, veraz Aliás, quer saber, desculpa, eu não faço questão de investigar nada Tá tranquilo Veraz, eu pareço tão egoísta assim Digo, se alguém me pedisse 100 reais e prestado, eu dava Claro que eu dava Então, por favor, vai escolher a sala Vai fundo e faça bom proveito Nossa, realmente, isso só mostra que nunca se sabe até perguntar, não é? É, ah, eu não posso ter 100 reais Tome isso daqui, bem emprestado Ah, eu? Espera, isso é um crochá É, é um cartão especial de visitas Não vai perder, hein? Sim, senhor É uma grande honra, senhor Podem ir Mostrem o que são capazes E divirtam-se Até mais, criançada Será que eu não posso ter os 100 reais? Ele fica perfeito em mim Você não acha? Um crachá de verdade? Você parece bem feliz Sim, senhor Porque, senhor, agora a gente pode entrar na sala de provas, senhor Começo a achar que esse lugar é uma má influência pra essa criança Ei, ela tá animada É o sonho dela Bom Pra onde que eu tenho que ir? Ah Oh, pera Eu não tinha que ir pra Pra sala de provas Onde que era isso mesmo? Eu não, eu não lembro Ah, não Tem alguma coisa aqui pra onde era Eu acho que não Pera, eu tô literalmente perdido Era pra cá e depois Aqui pra fora, talvez? Não, calma Ah Ah Se eu fosse um lugar pra eu ir Eu já me esqueci Será que Ah, aqui era a sala de provas Eu sou estupro Tá Ah, calma Ah, será que tava trancado, se eu não me engano Mas agora a gente tem o cartão pra passar Atrás dessa porta é a sala de provas Agora nós temos o crachá que o senhor Gentili nos deu Vamos entrar logo, então Ah, a porta não quer abrir Ué Ah, olha só O leitão de cartão está desligado Onde é que essa segurança tava com a cabeça? Tarde, camada Pois me diga O que foi que aconteceu com o Cabretinho a ficar tão jururu? Que? Que diabos isso aqui dizia Ah, oficial Lampião Tinha que ser ele Mas que cara é essa de tinha que ser ele? Vocês já devem ter descoberto que esse aqui é o meu enguinho Ah, viemos aqui pra investigar a cena do crime Você falou igual a mim agora, minha filha Sem plural Eita, diacho Olha só esse cartão Por essas bandas isso aí vale mais do que o meu distintivo Ah, eita, diacho Oxe Vocês estão aí migué aí por quê? Bora, moçada Sendo o crime, tá logo à espera Parece que o leitão de cartão está ligado agora Ah, tava com ele Já que estamos aqui Podemos fazer algumas perguntas? Você me perdoa, cabra, mas Eu não tô com cabeça pra ficar de lenga-lenga com vocês Então você tá ocupada? Não foi isso que eu disse Eu disse que não tô com vontade de falar com vocês Não, você disse que não tava de lenga-lenga Quer dizer, cabeça pra ficar de lenga-lenga com a gente Tá, nesse caso Você realmente não quer conversar com a gente? Ah, eu posso dar uma palavrinha com você? Desculpa, cabritinha Mas tá na hora de eu vagar por aí Com uma bola de fé na caatinga E como humilde a tirar dor Eu decido uma oração antes de... O que foi isso? O que foi tudo isso, senhor veríssimo? Eu acho que ele só tava com fome demais pra conversar Aquilo foi o estômago dele Só porque o estômago dele tava roncando você diz isso? Ó, lógico E você não responde minha pergunta Você também não sabe do que ele tava falando? Ah, bom Se hoje como for a gente tem que começar a investigar isso logo Pera, eu tenho uma coisa que talvez ele queira Senhor Lampião Não se faça de durão comigo na frente desse bifão aí Esse cheirinho Ah, me faz lembrar o Nordeste Oficial Lampião? Então você é lá do Nordeste? Eu não, só Vim numa reportagem na televisão outro dia É, no meu chorozinho Ah, é A senhorita Ângela, ela Mas como assim? O que foi? O que aconteceu? Uma marmita de filé? Entendi Hum, entendi Tá, mas eu não O que significa? Marmita de filé entrega oficial no Pio Ok Já tá satisfeito? Tá certo, cabritinha Pode perguntar O que quiser Eu assumo que ele estava mastigando Até que enfim Parece que Ele tá disposto a colaborar Caramba, ele tá completando as próprias frases Que fofo Estamos em sintonia aqui no nosso pensamento É você, eu encarregado pela segurança na sala de provas Não é mesmo, oficial Lampião? Muito observador, a cabritinha É um trabalho bem fácil Até eu ficar agradecido com isso Na verdade Na verdade Foi o oficial Dalton No centro de detenção Que nos contou disso Ah, aquele cachorrinho Xochô Pobre, coitado Eu Fui verrando o nome dele Já mandou ele de Dalton Ele nos deu uma certa Informação Diz que quando o assassinato Aconteceu O senhor não estava vigiando Olha, eu Não devia falar isso por vocês Mas Desde que eu fui tirado Do meu cargo de inspetor Dois anos atrás É Vai não parecer Mas eu perdi aquela paixão Pela profissão Sabe Mas então O que o senhor estava fazendo Por volta das 5h15 Quando seu bom fim foi morto Ah Acho que eu estava entrando na estrada Em cima do meu corcel O veloz Não esquecer Ele estava no trânsito Sobre um cavalo chamado veloz Não tem nem pra eu Não tem nem pra que eu ficar aqui Essas máquinas modernas Ficam de olho No lugar melhor Do que qualquer pessoa Será que ela tem Alguma prova então Você se refere ao sistema Câmera de segurança É Eu deveria acessar ele né Eu não sou muito bom Com esse tipo de coisa É aqueles Legumes cozidos Que gostam de servir Junto com o filé Sabe Hã Ah entendi É Eu não gosto também Eu só sei que uma dessas Duas máquinas Fazem no máximo Duas só Tem tipo mais dez Eu disse cabrita E mais máquina Gosto tanto delas Quanto eu gosto de folha Acompanhando meu filézão As mais fáceis de entender Suas câmeras de segurança As câmeras que o oficial D'Alto mencionou também Se nada acontece Feijoada Elas se apagam automaticamente Algumas horas Feijoada O oficial D'Alto E o espetor do Bonfim Estão em algum lugar Nessas filmagens É devem estar sim Você acha? Você é o responsável Pela segurança? Ah e mais uma coisa Pra entrar na sala de provas Vamos Precisar de um crachá Pode ser um leitor ali né Esse leitor deixa registrado Todos os crachás Que são usados nele Aham Então eu tenho Registro do crachá Pera Cinco, oito, quatro, dois, um É um número Eu já vi esse antes Desculpa cabrita Mas Mais do que isso Eu não posso mostrar Ah, oi? Ainda não me falaram Se isso tem alguma coisa A ver com o caso Mas é claro que tem Como assim? Senhor Veríssimo Eu vi um número No registro ainda agora Um número que Eu já vi antes É, eu também Talvez ache uma forma De provar que esse registro Arrestou Ele tá relacionado sim Com o caso É o mesmo Número de matrícula Do bom fim Tá vendo isso aqui? É o crachá da vítima Ah, aquele que vocês acharam No chão do sancionamento O número escrito nele É Cinco, oito, quatro, dois, um, meia, nove Oficial Lampião Mostra-nos o registro Do crachá Mais uma vez É ele Olha O quarto número É o mesmíssimo Ele foi usado Às Cinco e quatorze Momentos antes do crime E tem mais Só existe um crachá Desse No mundo inteiro Ou seja Quando o crime aconteceu O espetor Bufi Estava na sala de provas Significa que Não tinha como Ele ser o cara No carro Do espada Espera aí O que foi mesmo Que o oficial Dalton disse? Senhor Eu entrei na sala Pedir pro homem Mostrar o crachá É Ô, pera Você viu o inspetor Bufi Pra mostrar Tá legal Calma lá Pode ter sido sim O Bufi No carro do espada Droga É bem capaz Que esse cara Que entrou Com o crachá Do Bufi Seja um farsante Se ele estava com o crachá Naquela hora Por que ele teria ameaçado O oficial com uma faca Exatamente Amor Calango Você venceu Acho que vocês podem ficar Com esse registro De crachá Bem profissional Dessa parte Eu diria Mas bom É Tem uma coisa Me incomodando ainda Quem é o verdadeiro Bom fim Que morreu ali Eu tive uma ideia Talvez Eu pudesse mostrar isso Pra outras pessoas Com o crachá Aqui Você disse Descobrir o crachá De todo mundo Pra poder ver O número de matrículas Que entrou Eu não acho Uma ideia Mas Antes de tudo Vamos investigar A sala de provas 23 de fevereiro Sala de provas Sessão 3 Tá tão quieto A investigação deve ser por aqui Então Essa é a sala de provas Dá a mesma sensação De que estamos num cemitério Bom Se fosse cemitério Teria mato E árvores ao redor Mas Será que tá mais Pra um necrotério Nem tenta Senhor Veríssimo Eu não me assusto Assim tão fácil Eu não tô entendendo Oh oi Gaspar Ai meu Deus Pera Ela bateu nele Eu achei que você Não se assustava tão fácil Desculpa Eu pensei que eu fosse Um fantasma Sabe Gaspar Gasparzinho Meu Deus Você achou Que ia ser uma boa ideia Bater no fantasma Chapa Mas aí É verdade Que eu tô falando O que Parece ser tão egoísta Se alguém me pedisse 100 reais Eu dava Então por favor Vai escolha a vontade É verdade sim Então Chefe de polícia Gentile Empresta Sem zin Pra quem pedir Até pra mim É Pra mim ele não emprestou Mas eu não pedi Se eu tava falando disso Na verdade Eles me colocaram Como encarregaram Da investigação Por hoje Só por hoje Chefão Por um dia Mas quer saber Você que recebeu Permissão do chefe Você que é Chefão Por um dia Não Eu não quero ser Chefão Por um dia Cara Eu agradeço Mas Antes de mais nada Você não precisar Disso A planta Mas aqui é um lugar Tão pequeno Cara Eu não acho que eu preciso Disso Mas tudo bem Ah Me conte sobre esse tal Chefe por um dia Vem cá Espetor Gaspar Quer dizer que você está Sendo chefe por um dia Pois é É uma grande honra Afinal O assassinato ocorreu Bem aqui No departamento de polícia Mas se você é o chefe Por que está andando Por aí sozinho Cadê os seus subalternos Ah Eles estão usando Quer dizer Estão usando o que descobriram ontem Em preparação para a audiência amanhã Ou seja Você foi afastado da investigação De novo Mas eu estou decidido Eu vou tomar as redes desse caso E encerrá-las de uma vez por todas Manda ver cara No meu próprio cacifo Chapa Você também tem um armário aqui Espetor Gaspar Ha É claro que eu tenho Eu sou inspetor Não sou Ha Ha Eles me deram um cacifo Que só eu posso abrir Chapa Ah Que só você pode abrir Ah Me conte sobre esse armário aí Esse lugar é mais cheio De tecnologias do que parece Os cacifos aqui São programados Para que somente um inspetor Posso abrir cada um Com o crachá você diz Pois é Onde é que está chapa É fácil de perder esses crachares Eu por exemplo Já estou no meu terceiro crachá Desde que entrei para a polícia Que número alto É mas Nem eu consigo perder Na minha mão direita A mão direita Ah Está falando Da sua impressão digital É isso aí chapa As trancas dos cacifos São codificadas Como impressão digital Por isso que a gente Só pode abrir Nossos próprios cacifos Que curioso Eles parecem ser armários comuns Só o último modelo Tem até uma armadilha No puxador No puxador? No lado de dentro do armário Tem um sensor E se a pessoa errar A tocar no alarme de fora Aliás Do lado de fora Ela leva um choque Se fosse assim Nessa altura Minha mão já estaria frita A questão é O mecanismo de tranca É mais complicado Do que parece Inclusive Tem gente na polícia Que nem sabe Sobre as trancas Com impressão digital Ah Legal Eu acho Parece prático Mas Já que estamos Aqui na sala de provas Eu acho que tem Bastante coisa Que eu posso investigar Não é? É Tem muita coisa Suspeita aqui Começando por essa Mancha de sangue O que é isso? É sangue? Não Talvez seja de tinta vermelha Pois tem balde de tinta Ali em cima Tá meio apagado Mas Tem impressões digitais aqui É como se eu tivesse Tentado apagar a mancha Senhor Veríssimo Foi Será que tem mais manchas De sangue Se parece pela sala? Melhor usar o luminol Para descobrir Aqui Você venceu Normalmente eu gosto De usar esse troço Pera Eu não sei errar Ok Calma lá Ok Eu automaticamente Coloco os meus óculos Bom Se tiver Tem que estar em algum lugar Com interação De pessoas Opa Aham Sangue azul Eu esqueço Que eu tenho que apertar De novo depois Isso deve ter sido Uma poça De sangue Colossal Eu nunca vi nada Assim antes Eu não sou profissional Mas Qual a sua opinião Inspetor Aham Sangue azul Claro Talvez Inspetor Bonfim Na verdade fosse Um alienígena Ok Você definitivamente Não é um profissional Também Isso prova Que algo realmente Aconteceu em frente A esse armário Vou anotar na planta Ei Se você não queria Minha opinião Nem deveria ter perguntado Então Eu quero uma opinião Sincera e No mínimo Um pouco inteligente Mas tudo bem Aham Ela entrou na planta Ok Perfeito Uma poça enorme De sangue Viu Belo desenho Tá Será que tem mais Alguma coisa ainda Pra investigar Acho que não né Se eles me deram isso Como prova Deve ser essa prova Aham Ele não tem nada Pra conversar Talvez eu possa Apresentar alguma coisa Pra ele Aham A faca O canivete Ele falou sobre O incidente Com o canivete Ou talvez A faca Do Eduardo São duas coisas Que mataram Alguém Uma matou Um cara E a outra Matou o outro Não pode A gente já sabe Que não é o mesmo cara Não tem como Ter sido o mesmo cara Morto em dois lugares Diferentes Então Eu só vou assumir Que é esse canivete De outra pessoa Eu aposto Que o senhor Espada Foi quem Ficou mais surpreso Com essa coisa toda Com a ligação Do caso SL9 Esse foi O primeiro Grande caso Do senhor Espada Sabe Dois anos atrás Ah Foi a primeira vez Que o mundo testemuniu Que Eduardo Espada Era um nome A ser temido Mas por que As provas Desse caso antigo Iriam brotar Justo agora Eu acho que ele ainda Não acabou O chapa Talvez ainda Tenha algumas Plantas Soltas Por aí Plantas Soltas Ah Eu li errado Enfim Ele Tem mais coisa Pra falar aqui agora Esse foi um caso Bem violento E sangrento Então Foi um assassinato Assassinato Em série Em série Quer saber É melhor não me envolver nisso Ah Eu tô fora Mas o assassino Cometeu um erro O senhor Espada se focou nisso Para pegar ele E isso foi Há dois anos Foi o que Botou o senhor Espada na boca Do povo E fez os boatos Começarem Boatos Sobre as provas Forjadas Tava marcada Pra ser encerrada No meio da realocação Que teve no outro dia Foi o último trabalho dele Sabe Do inspetor Bonfim Hã Como assim O inspetor Bonfim Era o inspetor encarregado Do incidente SL9 Quer dizer que Aquele canivete A própria vítima Tirou a faca Do armário de provas Quase falei Com a voz do Gaspar Hã Ok Calma lá O armário de provas Nesse caso Não calma Vamos Interagir com tudo Que eu posso Interagir primeiro Eu sempre vou acreditar No Duduzão Ah O senhor dispara Está lá na comissão Inquérito agora Não é mesmo É Então Tentando descobrir Quem foi o responsável Por aquela falha No tribunal hoje Hã Sei Acho que isso É o destino mesmo Por mais que tente O senhor espada Não consegue se afastar Daquele caso Aquele caso É Aquele caso O incidente SL9 Duh Ah Foi o começo Do fim do senhor espada Talvez a gente possa fazer Ele falar sobre isso Talvez sim Talvez não Vamos primeiro Apresentar mais Alguma coisinha aqui Para esse cara Uma coisa que Talvez ele saiba Ele pode ser um desses números Aqui na verdade Já que ele acessa Esse lugar com frequência Eu imagino Mas é Tem Outros três No mínimo Números diferentes Eu tenho quase Que aquele 777 é do Chefe de polícia Poderia dar uma olhada Nisso É o registro de crachá Das pessoas Que estiveram aqui No dia do assassinato Ah é Eu fiquei sabendo Dos boatos Então foi o Bonfim Que passou por aqui Numa hora Opa Ah O que foi? O O segundo número Que é Hum Não seria Do seu crachá Seria Inspetor Gaspá Você já perdeu tantas Senhor espada Oi? Segundo número Na lista É o do senhor espada Ah o que? Calma lá Não Pera aí Qual foi a hora Que ele 16h40 Isso foi Meia hora Cerca de meia hora 34 minutos Antes Do caso do É o tempo Que levava Da delegacia Até aquele outro lugar Eu não acredito nisso Pera E tem uma pessoa que Ele pode ter Meu Deus Tá tudo se conectando Eu não acredito Eles não encontraram Dois corpos Não é? Eles não tem dois corpos Eles só tem Um corpo Do Bonfim Não são duas pessoas O mesmo corpo Foi morto Na sala Da linha de provas E foi levada No carro do No carro do espada E já tava morto Quando ele chegou lá É isso Eu matei o caso Eu não acredito Por que o Eduardo Ter entrado na sala De provas? Ok Isso já são Outros 500 Mas Eu acho Que é isso Eu não consigo Me convencer De outra coisa Agora Faz todo sentido Eu ainda só não sei Quanto ao Crachado Ele não tem Apresentado o crachado Isso é uma contradição No meu argumento Mas Por que tem uma Serra e tinta aqui? Desde os primórdios A verdadeira arte Sempre foi Uma guerra Contra a opressão É A verdadeira arte Olhando bem Tem lata de tinta azul E amarelas Será que esse é o local Da criação do Guardinha Azul? Pera Você tá brincando aqui Pode-se dizer Que esse aqui É o meu estúdio? O quê? A sala de provas Da polícia É o seu estúdio De artesanato? Ai meu Deus Ok Vamos ver O que tem mais aqui Olha só Esse aqui tá aberto E uma luz vermelha Em cima da porta Está acesa Esse cacifo aí Está programado Com as digitais Do Bonfim É o armário Do Bonfim? Ah Tenho certeza que É uma boa ideia Deixar eles Encacarados Desse jeito Bom Se a gente fechasse Seria bem difícil Abrir de novo Ele tá vazio Deve ter levado O que estava dentro dele Pra outro lugar Eu não duvido Mas Bom Deve ter mais pistas Aqui ainda Esse lugar Está repleto De provas E sonhos Eu não sei quantas sonhos Mas Não abre Você achou mesmo Que iria abrir? Ei chapa Segurança aqui High tech Eu não sei porque Ela não tomou Nenhum choque Ou coisa do tipo Não tinha uma segurança O que deixou uma luva aqui Tipo Não um par Só uma luva Uma luva Que triste O inspetor Gaspar Talvez Falei você Falando de mim Como se eu fosse O inspetor Que vive distraído É uma das provas Daquele Caso Fique sabendo Tá falando do SL9 Realmente tem uma etiqueta Nele Então Tá Conseguimos a luva Com uma prova Interessante Mas Algo me diz Que Ela não vai se lá Tão longe Digo Ela é do SL9 Ô pera O SL9 é o nosso caso Eu não lembro mais agora São muitas letras e siglas Mas Sabe Eu nunca liguei muito Pra palavra etiqueta É meio confuso Que tem de tão confuso Em etiqueta Sabe quantas palavras São parecidas Chupeta Treta Careta Pirueta Chita What Chita Isso é uma palavra Tá me desafiando Não Jamais Pera Estamos jogando algum tipo de adedonha Agora Interessante Ele ter dito adedonha E não adedanha Podemos ver aí uma Regionalização Da tradução Eu pessoalmente Não sei qual é o certo Eu falo Adedonha Mas Eu sou julgado por isso Então eu não sei Caramba Alguém deve ter quebrado Um objeto bem grande Pra render tantos cacos É Ah O Espírito H. Spar Talvez Lá vem você Chapa Falaram como se eu fosse Algum tipo de vândalo Foi mal Tô te julgando demais Né Parece que faz parte Daquele caso Também Naquele caso Um incidente SL9 Chapa Tá vendo a etiqueta Desses pedaços aqui Outra prova Do SL9 Bom Vamos dar uma olhada Mais de perto Qual será o formato Desse objeto Antes de Ele se quebrar Quer tentar montá-lo Ahá Vai nessa chapa Isso aí não é trabalho Pra amador não Digo Eu mesmo Passei 3 horas Tentando até desistir É por isso Que eu sempre ando Com um tubo de cola Parece que esse pedaço É a parte maior Lá embaixo Vamos tentar montar O resto Bom Isso claramente É um vaso então Ah Só que eu tenho que Montar ele Isso claramente É um vaso Do que que eu vou Encontrar aqui Colocando essas peças Ah Deixa eu ver Alguma que tem Esses estilhaços Assim Essa me lembra Um pouco Mas Oh Pera Ahá Calma lá Tá Isso muda Isso muda de figura Essa daqui Eu acho que é essa Consegui Ahm Legal Oh eu gostei desse minigame Tá Pera Ah Se eu fosse uma pecinha Eu acho que eu seria Essa daqui Eu vou só por precaução Hum Não Eu acho que é aquela mesma Essa É Nice Eu acho que o Gaspard Tá tendo Problemas demais Com os casos Ele não tá Aqui Essa daqui também Com certeza Vem aqui Não vem É O Gaspard Ele tá tendo problemas demais Pra ele se preocupar com isso Ele com certeza conseguiria Se ele focasse um pouco mais Tá Claramente Essa daqui é pra cima Então O que encaixa aqui Seria essa Acho que tem que ser essa Não é É Ok Ahm Agora em cima Eu acho que é aquela Ou talvez Hum Essa daqui parece encaixar também Eu não sei Ah Foi Ah tá Não foi onde eu Achava que seria Mas tudo bem Ah É só girar Essa daqui É obviamente Essa daqui Wait what Não Oh pera Essa daqui também é bem parecida Aham Tá Só restam dois pedaços Pera Não vai dar tudo Vai Ah Aqui Não Talvez eu gire Não É esse outro pedaço aqui Não faz sentido Não pera Não tem como ser esse outro pedaço Só pode ser esse Ué Mas Eu literalmente testei todos os ângulos Não testei Ah Talvez esse daqui Não Esse daqui então Oh Definitivamente não era esse o ângulo Tá muito errado isso daí Mas tudo bem Agora esse daqui É Tá faltando um pedaço Hã Que esquisito Mas voltamos Hã Bom Acho que conseguimos Mas eles estão faltando algumas partes Ah Eu também cheguei nesse ponto Em dois minutos O problema é completar É Será que algumas partes Foram roubadas Por que roubariam isso Eu aposto que estavam Faltando desde o começo Eu não teria tanta certeza Mas Ainda assim Não parece ser um vaso muito estável Não é Dá pra entender Porque ele acabou quebrando Hã Eu não sei porque vocês estão se fazendo de bobos Claramente tem uma mancha de sangue nele ali Mas Tudo bem Ah Na verdade Não Não está tudo bem Eu deveria investigar o vaso Ou talvez Hum Não Calma Vamos terminar de investigar isso daqui primeiro Eu Lembro Que eu tenho que ir no escritório do espada Pra perguntar pra ele sobre uma coisa Mas antes Vamos usar o spray aqui Em toda a sala Só por precaução Porque eu não usei desse lado Ah caramba Eu sempre esqueço Eu não usei desse lado aqui Eu só usei lá na frente Então Ok Conseguimos Mas deixa eu ver se tem mais alguma coisa Não Tem isso daqui Papapá Tem aquela ali da mão que a gente já viu Oh Ele some Ok Tá Me diga o que é isso Jogo Ah Por que Eu só tenho uma reação aqui Não tem sentido a sacena ter tocado nesse ponto Se ele fugiu pela porta E não tem o sangue aí também Isso pode ser algo importante Ah Ei Que negócio maneiro é esse que você tem aí Chapa O que é isso Ha Essa Luminal É chamada de fluido nominal de ensaio Ah Onde você conseguiu isso Hã Eu quero um pra mim também Eu vou pegar emprestado Sem conta do chefe Onde você consegue isso, Emma Eu sempre compro por entrega Bom Melhor eu anotar isso na planta Tá Temos mais um então Ah Mas Enquanto é isso Eu não consigo interagir mais Talvez eu tenha que Examinar isso daqui assim Invisível mesmo Tem alguma coisa saindo dali Parece uma camisa Deve ser prova de algum caso Será que foi Oh Será que foi o inspetor gaspa que deixou ali Oh De novo me fazendo parecer preguiçoso e desleixado Chapa Foi mal Eu não tenho responsabilidade pelas provas aqui Mas Aposto que esse cacifo de provas foi aberto recentemente Como que o senhor sabe disso? Quando se deixa provas à mostra desse jeito Eles acabam sujando e rasgando Oh O segurança observa esse tipo de coisa e informa O inspetor responsável Já perdi a conta de quantas vezes ele veio metazanar Por causa de uma prova besta Ah Me parece que o inspetor gaspa também tem o hábito Se deixar provas à mostra Eu aposto que ele nem coloca a camisa por dentro da calça E usa sobretudo pra esconder Olha só Não é da sua conta Mas se for falar pra alguém pelas costas Não fala na frente da pessoa Chapa É um bom conselho eu acho Mas se realmente usa isso Tá Aham Tem coisas aqui que não parecem muito relevantes e tal Tá legal Ah Eu deveria apresentar mais alguma coisa pra ele Não É melhor Só por precaução Eu tô com medo de sair daqui E ainda tem mais coisa Porque esse lugar é cheio de coisa Cara Não tem nada que Não Mais nada além dessa mão Eu posso ficar aqui o dia inteiro se quiser Jogo Ah É bem provável que é o que eu vou fazer Então se me derem um minuto Eu acho que eu não interagi com essa mão daqui Não é? Calma lá É Eu não fiz isso Eu sabia Uma marca de mão direta Quer dizer direita de alguém O que? O que foi Gaspar? Esse armário É o meu Pera Mas você viu o sangue ali já Por favor Vocês precisam me ajudar Enquanto eles vierem me levar Prometo que vão testemunhar Que eu não poderia matar uma mosca Vocês fariam isso por mim Não é Chapas Isso é uma brisa importante Eu vou lutar lá na planta Ah Eu estou contando com vocês Confie em mim Não dá pra confiar na polícia Mas você é o espetáculo de polícia Ei Olha a hora Chapa Ah Você tem algum compromisso por agora? A comissão de inquérito dos senhores Para Ela está acabando Eu tenho que dar pra ele O meu relatório do dia Pode ser que ajude Vai saber Relatório do dia dele é aquele Cartazes ali de comida Com o cara Relatório? O senhor está falando rabisco Atrás desse panfleto Aquele que só tem escrito Sem problemas Ei Você conhece o senhor espada? Com certeza ele vai achar Uma utilidade pro relatório Eu acredito nele Quem precisa de inimigos Quando se tem amigos Como o espetáculo de espada? É Eu vou lá então Chapa Fui Que relatório incrível Eu também devia conferir o Eduardo Pra ver se ele tem Se ele sabe de algo sobre isso É Eu acho que sim Porque cara O espadinha Ele deve estar Maluco De tanta coisa Que deve estar acontecendo Com a vida dele agora Ele pediu Por um Por hoje Ser um dia importante Pra ele Sabe? Ele pediu pro juiz Esse dia Pra dar uma O que? Ué Peço desculpas Como assim? É você? Já nos conhecemos Como assim você não se lembra de mim? Senhor espada Peço desculpas Mas Tenho que me retirar agora O Eduardo está aqui Ali ó Perto da janela Delicadamente segurando Uma xícara de chá De jeito super estiloso Como um vilão de anime Veríssimo Ele contratou o serviço De entrega do chá Do hotel Ou Senhor espada Por acaso o senhor acabou De voltar do inquérito Do ministério público Da região Sim Acho que eu me esqueço O inspetor Gasparo estava atrás de você Ah sim Ele veio me trazer As informações mais recentes Sem problemas E tinha alguma Informação útil? Ah que parece Um novo restaurante francês Será inaugurado Aqui perto Em breve Acho que foi Só uma forma turva De ele tentar Me consolar A informação que ele quer Tá no verso Eduardo Tadinho senhor espada Acho que a situação toda Estava afetando o juízo dele Bom não tinha nada De importante Daquele panfleto No final das contas Então Vamos só falar com o Eduardo Aqui Mas e aí Como foi a comissão de inquérito? Conta tudo Miga Em suma Eles decidiram Tratar esse incidente Não como um caso De ocultação de provas Mas sim Como um caso De erro de comunicação Durante a investigação Ocultação de provas? Sim Não é que parece Alguns acreditam Que eu Omitive provas Ah não Você Liberaram-me Com aviso Você deu sorte Dessa vez De novo De novo? Ah isso não é uma surpresa Eu já ouvi essa frase Sendo proferida por ele Várias vezes Desde aquele caso Dois anos atrás Pera Ele? Ah Tá esquece Me fala sobre a audiência De amanhã Você tá apto pra ela Não Sendo procurador designado Eu ainda sou Turavinha Aconteceu alguma coisa? Transferiram o controle Sobre a investigação Para o departamento de polícia O departamento de polícia Sim As demais investigações Do caso Serão conduzidas Pelo chefe de polícia Gentili Tudo que posso fazer É guardar os resultados Delas Entendo Mas eu pergunto Por quê? Por quê? Todo esse tempo Eu só fiz o que Acreditava ser certo Ainda assim Nossa É a primeira vez Que eu vejo ele Tão desorientado assim Nossa Ele tá acabado Cara Mas bom Tem algumas coisas aqui Que eu quero mostrar Para o Eduardo Começando Por isso daqui O registro de crachás É mesmo É melhor eu conferir isso logo Como eu estava dizendo Eu O que é isso? O registro do uso De crachás Eduardo Você tava na sala de provas Naquele dia Não Não estava? E poucos minutos Antes do incidente Sim É verdade Eu Fui para lá Mas Por que Senhor Espada? Não olhem pra mim Com essa cara Foi a pedido Um pedido Do senhor Gentili Do chefe de polícia? Ele queria provas Para um caso Que já havíamos encerrado Seis meses atrás Pediu para que eu guardasse Aqui no Ministério Público Mas O caso foi resolvido Não é? Senão as provas Não estariam arquivadas O Gentili Não é do tipo Que explica as ordens A questão é No dia dos assassinatos Eu trouxe essa prova Para cá Pode não dizer Que tipo de caso Foi esse? Na verdade Eu Não posso E de qualquer forma Não tem nenhuma relação Com o caso atual Agora eu fiquei curioso Sobre esse outro caso É melhor eu analisar Depois É Eu tenho certeza Que tem a ver Com o caso atual Já que ele se tornou Uma pista Teimoso Como sempre Eu já disse Que ele não tem Nenhuma relação Com o caso atual Ah Que isso Para aqui Tá aqui Tá fazendo meu trabalho Aqui Ah Outra coisa Que eu quero mostrar Para ele O canivete Hum Eu conheço bem você Já deve ter adquirido Algum tipo de informação Vital Não é mesmo Ah Talvez Tudo relacionado A esse caso Em questão Que vocês Trabalharam No incidente SL9 E uma tal Suspeita sombria Na qual você Estava envolvido Você é o homem Que despertou As piores memórias Da minha vida Imaginei Que teria que contar Isso a você Cedo ou tarde Ele deve estar falando Do assassinato Do pai dele No elevador Pois bem Então Dudo Tiozão Que tal me contar Sobre tudo isso Conte a verdade Ele tem alguma coisa Para falar Ele tem O incidente SL9 Foi um caso Ediondo Dos assassinatos Em que série A investigação dele Foi chefiada Pelo subchefe De polícia Da época Damião Gentili Então aquele Tiozão Também estava envolvido Nesse caso De dois anos Atrás Ele era uma Grande autoridade E era a minha Primeira vez Atuando ao seu lado Eu fiquei nervoso Nossa eu nunca imaginei Que o senhor Também ficasse nervoso Senhor espada Mas o que um subchefe De polícia Estava fazendo Nessa investigação Beats me Sendo franco Eu tomei medidas Relativamente mais Extremas do que normal Era um assassino Inescrupuloso Se eu deixasse escapar Mancharia minhas mãos Consegui me escondená-los E o assassino Foi executado Pera Tá me dizendo que Mas é claro que não Eu sequer Encostei Nas provas É verdade Que eu faço Tudo o que posso Para aprovar E triunfar No juiz No tribunal Contudo Eu tenho um código De ética Que eu devo seguir A propósito Emma A procuradora Geral de justiça Queria lhe fazer Uma pergunta A minha irmã? Que pergunta? Você ainda está Estudando Medicina Legal E Criminalística Ah Ah Claro Mas é claro Que eu estou Mas mesmo Eu e o senhor Veríssimos Usamos esse Luminó Certo Assim sendo Talvez isso também Venha de ser útil Oh Pode alumínio Para tirar impressões digitais Tratado quimicamente Para fornecer Melhor adesão Isso é pra mim? Tem certeza? Quer dizer Nós somos seus Inimigos Entre aspas Claro Eu não tenho nada a ver Com a investigação De hoje Façam o que bem Entenderem Eduardo Olha eu Não preciso Me agradecer Tome O seu novo Pó e as fichas De impressão digitais De todos os envolvidos Nesse caso Puxa Obrigado Podia dar isso Para o inspetor Gaspar também Né Por que ele disse Que não tem nada A ver com esse caso Na investigação De hoje Se ele literalmente Foi quem pediu Para esse dia extra Oh Mas é melhor a gente É Temos mais investigação Para fazer Eu acho É melhor ter visto Uma marca de mão suspeita Em algum lugar Eu não lembro Mas nós vamos descobrir Lá na hora Então Para a garagem Nós vamos Aliás Não Garagem não A sala de provas Para a sala de provas Nós vamos Yeah 23 de fevereiro Ainda Nessa sala de provas São três Nossa investigação Também revelou Uma marca Em algum lugar aqui Bem aqui no sangue Pode Quer dizer Sobre o armário Do bom fim Realizarmos a arma secreta É Como é que isso vai funcionar Tá legal Vamos começar Primeiro Escolhe um dedo Ué Um dedo Cara O dedo deixa Uma impressão digital Sutilmente diferente do outro Escolhe um dedo Que deixa a marca digital Mais clara Ah Eu não consigo ver A diferença Só de olhar Para de enrolar Escolhe um dedo Eu consigo ver a diferença Claramente é esse daqui O polegar é o que Tem mais sangue Então É o que está menos apagado Tá Agora é a hora de conferir As impressões digitais Ah É o mais que como se faz A Emma está com aquele brilho Nos olhos Ela ama isso Né cara Primeiro A gente espalha um pouquinho De pó de alumínio Aqui Pera que Como que faz isso Com um enter Viu Dã Ah Acho que deu certo Emma Pelo amor de Deus Para de quebrar minha imersão O pó de alumínio gruda E depois de espalhar bem o pó É só soprar Para tirar o excesso Hã E como que faz isso Com um E Empolgante né Eu entendi o trocadilho Mas Finge que está Soprando as velas De um bom aniversário Viu saco Caramba Parece divertido Tirando o fato Que estamos investigando O caso de alguém Que morreu aqui Relaxa Você Só não vai inolar Por acidente Nenhum tipo É só colocar Bastante pó Em cima da marca E é só Para tirar o excesso Esses são os princípios básicos Da datiloscopia Do senhor Veríssimo Aham É um nome muito grande Eu sei Tá Vamos lá Ah Cara Isso é muito legal Sério Essas coisas novas Que esse caso implementou São muito legal Olha que demais Ok calma Isso é o suficiente Eu acho que não né O que eu faço Aqui agora Estou tentando apertar O botão De assoprar Mas Acho melhor analisar Outra impressão digital Ok Talvez essa daqui Cara Isso é muito divertido 3D Isso daqui Tudo é tão legal Eu não sei Eu espero que o próximo jogo Também venha Com muitas dessas mecanas Olha só Você conseguiu Achou uma Mas Isso aqui não parece nem de longe Uma impressão digital Hum Agora que você falou Não parece mesmo O que será que isso quer dizer? Eu acho que quer dizer que A gente deu azar What? Como assim deu azar? A pessoa que deixou essa marca Devia estar de luvas É sério que a gente está só Perdendo tempo aqui? Oh Relaxa aí Investigações científicas Muitas vezes Leva um beco Sem saída mesmo Mas é uma pena Já que a gente está aqui Pelo menos Que tal ir atrás De outras digitais Outras digitais Se você olhar bem De perto Pera Dá pra ver que tem Impressão digital fora Da marca na mão Vejamos se conseguimos Encontrar alguma coisa Sim Impressão digital fora Da mancha de sangue Aqui Como que eu não tive sonhos Quer dizer Eu vi Mas não parei pra pensar Que podia ser outra marca De impressão digital Eu não acredito É isso Meu Deus Isso é muito legal Tá Borrifa mais E Nada ainda Então tá Mais pó pra vocês Isso daqui está começando Só um pouco estranho Mas Eu não lembro Vamos me tupir Isso daqui De pó branco Só mais um pouco E agora Uma impressão digital Claro que uma luz do dia Luz do dia Achar essa digital Deu um trabalhão Nem fala Vamos fazer lá Uma comparação Ainda tem mais coisa Pra fazer Caramba Que processo passante Bom Faz algum sentido Pra você achar Uma impressão digital E não saber De quem ela pertence Cala a boca Ok Que saco Confira as informações Da impressão digital Que o Sr. Spara nos deu Nas impressões digitais Quer dizer E marque a pessoa Que você acredita Ter deixado o digital Pera E como que eu vou saber Quem foi Eu consigo dar um bom palpite A marca da mão E essa digital Estão Em lugares diferentes Não é Isso significa Que a digital Não deve ser Ter nenhuma relação Com o nosso caso Quem é a pessoa Cujos digitais São mais prováveis De se achar Nesse troço Nesse armário Quer dizer Bom Era o armário Do Gaspar Então Acho que só pode ser dele A digital Parece bem Igual mesmo Cara Que legal Mano Adorei Esse sistema Novo Realmente Espero que Venha pro próximo Jogo desse turn Ahá Ahá Então Essas digitais São no Espetor Gaspar Mesmo Ah Algum problema Veríssimo Você tá me olhando Com uma cara Tão E daí Deve ser porque Era exatamente isso Que eu tava pensando E daí Vamos todos morrer Quer dizer Quer dizer Ei A gente pode não ter achado Nada dessa vez Mas sempre terá uma próxima Um dia se ganha E um dia se perde Use a dor da decepção Como motivação Isso não é um bom conselho Mas Ah Ah Que hora Espera aí Se eu não lembro bem Tinha outra marca de mão Aqui nessa sala Vamos conferi-la É Tinha uma bem aqui Na verdade O que que tem que fazer Eu tenho que Morrifar Ou não preciso Foi aqui que a gente viu Aquela reação de luminol Não é É Tem uma marca aqui Beleza Quer experimentar usar aqui Sim Vamos lá Analisar digitais Tá bom É hora de ir atrás Das digitais É assim que você fala Ah sim Antes Eu tenho uma Te avisaram uma coisa A região com sangue Tinha sido lavada Não é Foi A gente só achou ela Com a ajuda do luminol Então as digitais Dessa região também Foram lavadas Oh Quer dizer que Não tem mais digitais Você diria que A alta probabilidade Da sua hipótese Está certa Ah E eu lacei Tá mas voltando Temos que tentar achar Digitais que ainda Não foram removidas Digitais sem ser As que foram deixadas Pela mão de sangue Ok Se eu fosse uma digital Que não foi deixada Pela mão de sangue Oh Essa foi rápida Tá legal Vamos só encher isso daqui De pó branco Mais uma vez Eu acho Se for o mesmo esquema Vai ser bem fácil Cara Eu já estou craque Analisar Ahá Ainda bem que não foi usada Uma luva Dessa vez Mas qual o sentido De ter uma digital Aqui que foi lavada Esse armário Não pertence ao crime Não tem nada a ver Com crime Ah E de que Isso daqui se parece Afinal Ah Do Gaspar Definitivamente não é Ele já foi visto Pera Eu acho que é do Lampião Não parece mais Nenhuma outra parecida Assim Ah Tá Vamos comparar Mas Silca Meu Deus É isso What Mas por que seria dele Essas digitais aqui Elas São de quem Fala homem São de alguém Que eu conheço São do Oficial Lampião O que Do Oficial Lampião Como assim Só pode ser coincidência Ele não tem envolvimento Com o crime Ema Essas digitais São claramente Bem diferentes Das do Inspetor Gaspar A reação do Luminol O sangue E as digitais Estão no mesmo lugar Ah Ah Então achamos As expressões digitais Do Jacó Lampião Em uma mancha De sangue Lavada What Mas Por que o Oficial Lampião Parece que nossa investigação Enfim está dando resultado Eu diria que Essa é uma prova definitiva Eu Não posso acreditar É E nem eu Não posso acreditar Não posso acreditar Eu Não posso acreditar Eu Não posso acreditar Não posso acreditar